Me falou aqui, não vai sair daqui, tá bom? Aqui é algo sigiloso, ninguém nunca vai saber dessa nossa conversa aqui. Tá bom. Tá bom. Daninha, tipo, eu queria muito continuar aqui, só que, infelizmente, eu vou ter que ir lá pra joanheria. E eu vou ter que sair, que meu pai tá falando, cadê você? Cadê você? Não, relaxa. Ô, Daninha, então. E eu queria pedir um beijo, mas se deu um embora. Não, mas não, não vai sair daqui. Não, não vai sair daqui, ô Daninha. Não, isso eu não posso, infelizmente. Não, mas depois vai ter, né, um beijo, quando tu terminar com o porno lá. Vamos ver a decorrência das conversas que vai ser. Não, tipo, eu acho que tu vai terminar com ele. Será? Eu não sei o que ele vai falar pra mim. Meu Deus, mano, meu Deus! Oi, oi, oi. Eu quero ficar uma guarda com ele. Será que ele vai ser... Ele vai ser... Peraí que eu tô sussurrando. Ele queria, assim, tem um lago... Gostar. Meu Deus, um debate! Uma guarda com ele. Tchau. Obrigado.